Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Pitexai Ronaldo Coutinho. Esse aqui são os vídeos de quinta-feira, de 15 dias. Hoje é o vídeo de estendido, amanhã 15 dias. Então não deixe de compartilhar os nossos vídeos, tem aqui laninha 15 dias e logo vai ter o de estendido. E aqui os nossos canais parceiros. Só o pessoal dar o like, compartilhar e recomendar. E se inscrever, né? Pessoal que está ajudando a gente no canal, é só entrar na sua conta, né? Entra aqui no Ronaldo Coutinho no YouTube, vem aqui no Valeu ou aqui no Pix, que é o nome da Neide. O pessoal tem ajudado bastante e muito obrigado. Aqui é a Segna, que seu GPS agrícola é uma importante ferramenta do homem do campo, onde pode ser comprado com um desconto, desde que avise que vira propaganda no canal do tempo. Então, Segna, atuação da América Latina, catarinense, vem a propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna. O seu GPS agrícola. Aqui nós temos, ó, período de 16 de fevereiro a 17 de março. Nós temos aqui no centro do sul, vamos começar aqui por cima. Aqui, ó, desde o Acre, passando por Rondônia, boa parte do Mato Grosso, Pará, sul do Pará, parte de Tocantins, uma pequena área do Goiás, é onde a chuva está ficando o quê? Está ficando abaixo da média nessa região. Então, esse marrom escuro e vermelho é onde é mais abaixo da média. Vários pontuais entre abaixo e acima da média, aqui na parte sul e sudeste e leste do Mato Grosso. De maneira geral, aqui tem ajudado na parte tanto da colheita quanto no plantio da safrinha. Então, não chega a ser um veranico extenso de ficar dias e dias e dias seguidos sem chuva. E também não tem chuva tão seguida assim. Então, o pessoal consegue, fazendo um pouco de, vamos dizer assim, de agilidade, fazer a colheita e o plantio ao mesmo tempo. Tocantins, mesma situação, provavelmente Pará. Aqui começa a melhorar, ó, aqui na parte do Nordeste. Hoje, ontem mesmo, choveu aqui, ó, nessa parte oeste do Nordeste. Teve chuva em vários pontos. Chuveu, inclusive, na região próxima de Irecê. E aqui, em algumas áreas do Piauí. Está começando a voltar a chuva para cá. Então, nessa área aqui, chuva acima da média durante essa segunda parte de fevereiro e boa parte de março. A chuva volta também a vir com mais intensidade aqui entre o centro-norte de Minas e Espírito Santo. Tanto a área do Café de Goiás, Cerrado Mineiro, Paulista, Sul de Minas, Mata Mineira e também aqui no Espírito Santo, terão novamente chuva com mais frequência. Alguns locais estão precisando já, porque já fazem alguns dias que não chove direito. Então, principalmente ali a Mata Mineira e a parte do Espírito Santo, a chuva deve voltar com mais intensidade na semana que vem. Nas outras áreas está tendo chuva. Mato Grosso do Sul, muita chuva também. Inclusive, essa semana já choveu bastante, continua. Está atrapalhando a colheita e o plantio pode atrasar. E principalmente aqui no Paraná. São Paulo também está tendo chuva acima do normal e vai continuar nesse período agora. O Rio de Janeiro, mesma situação. Pode ter problemas nas áreas de serra. Tem que ficar atento na Grande São Paulo, na Baixada Santista. Inclusive, entre esse final dessa semana e semana que vem, pode ter chuva forte por lá. Aqui em Rio de São Paulo também tem que ficar atento. Aqui nessa área aqui, começa a voltar a chover, pegando o Espírito Santo. E aqui no Sul, a gente tem o quê? Primeiro, aqui na Argentina, continua, infelizmente, com chuva abaixo do normal em toda a área de produção da Argentina. Toda a área nobre da Argentina vai ter condições de chuva abaixo do normal. O Uruguai também mantém a chuva abaixo do normal. Teve um até que perguntou quando é que melhora. Ainda continua ruim para uma boa chuva. Talvez ainda continue com irregularidade. Um ou outro momento que dá uma pancada boa. Mas como está muito seco, é como jogar um copo d'água em uma área de mata borrão bem grande. Molha naquele local e em pouquíssimo tempo já está tudo enxuto. Então a necessidade é grande. Aqui no Rio Grande do Sul, continua com chuva abaixo do normal durante fevereiro. Tem melhoras, melhorou em relação a janeiro. Melhorou. Teve várias áreas em que a chuva foi até boa. Principalmente aqui na parte norte do Rio Grande do Sul, onde fica próximo do normal ou acima, quanto mais perto de Santa Catarina. A parte centro-sul e centro-oeste não tem jeito. Está muito ruim. Continua ainda com chuva bastante irregular. Tem alguns que ainda estavam querendo arriscar com a soja. Plantiu agora nessa metade de fevereiro. Eu acho muito arriscado, não só pela chuva que continua irregular ainda, mas também pelo fato de ter risco de geada. Entre a segunda parte de abril e primeira parte de maio, não chega a ser raro ter geada um pouco mais ampla no Rio Grande do Sul. A começar, que hoje fez muito frio na Argentina. Teve vários locais na Argentina com temperaturas negativas ali no centro-norte da Patagônia. Geada em alguns pontos dessa região aqui, entre o sul de Santa Fé, Córdoba, La Pampa e Buenos Aires. Teve locais aqui com geada isolada no amanhecer dessa sexta-feira. Então, realmente o frio surpreende. Tinha até previsão de neve ao nível do mar, ao sul ali da região de Viedma, por ali, tinha condição de ter alguma neve. Não sei se confirmou. É o calorão, daqui a pouco vira e quando vira, vira com gosto. Esse começa a ser o risco de agora para frente. Mas toda essa parte nobre de produção, Uruguai, Rio Grande do Sul, Argentina, continua ruim. O Paraguai melhorou. Até atrapalha a colheita aqui entre o Paraguai, Mato Grosso do Sul e Paraná. O Paraná continua uma situação bem complicada, porque agora precisa tempo seco para colher e não tem. E a chuva vai ser frequente. Vamos ter chuva hoje. Vamos ter chuva uma trégua no sábado, mas não é todo o estado. Algumas áreas ainda tem chuva. Domingo começa com tempo bom, depois vem chuva de novo. Pode dar uma boa chuva na segunda e terça-feira. Mais a tarde e noite, na quarta e quinta. Vai ficar um tempo bastante ruim para colheita. Para outros tipos de atividade até tem períodos aproveitáveis. Mas a colheita precisa de tempo seco mesmo. Então, o Paraná como um todo, a situação fica bem complicada em termos de colheita. E até mesmo o plantio da safrinha do milho. Isso pode atrasar, porque está indicando espaços pequenos, sem chuva. Aqui em Santa Catarina, boa parte dessa anomalia vai acontecer por agora, entre essa sexta e principalmente segunda e terça da semana que vem. Nós vamos ter períodos de chuva. Vai ter tempo bom, boa parte do estado entre sábado e domingo. Volta a chover na segunda, terça. E pode ter períodos maiores, melhoria na quarta e quinta. Então, o Rio Grande do Sul é o estado mais ruim na parte da chuva. E o Paraná é o que recebe mais chuva. Quando a gente pega aqui, do período de 2 de março a 2 de abril, tu vê que aqui a anomalia negativa aumenta um pouco. Na parte aqui do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará, diminui a anomalia. Volta a ter alguma chuva ao longo de março entre o Tocantins e o Goiás. Mas aumenta a anomalia negativa, ou pelo menos fica mais tempo com chuva abaixo do normal nessa área aqui. Vai facilitar a colheita da safra de verão e pode talvez atrapalhar um pouco um bom desenvolvimento de maneira geral na safrinha do milho no Mato Grosso. Mas principalmente a parte noroeste. A parte norte, nordeste e o centro-sul, nem tanto. O Mato Grosso do Sul dá uma diminuída na chuva, o que é bem-vindo. Vai ter muito excesso agora em fevereiro, começo de março. Depois dá uma diminuída. Aqui em Goiás, o contrário. Aumenta a chuva, vai ajudar bastante para quem já plantou a safrinha. E também a pastagem, alguma coisa nesse sentido, também auxilia bastante, assim como no Tocantins. Aqui na parte sudeste e nordeste, toda essa área aqui é com chuva acima do normal. Metade norte de Minas, norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Pernambuco, Ceauba. Toda essa região acima da média. O pessoal perguntava, mas agora diminuiu. Gente, quando a gente fala em média de sete dias ou quinze dias, tu vai ter oscilações por quê? Porque essa média não é referente ao mês todo. É naquele período. E aí a gente não sabe como é a climatologia de cada região. Tem regiões que chove menos na primeira quinzena de fevereiro ou chove mais. Às vezes a média, a anomalia está bem alta porque a média da primeira quinzena é baixa. Aí sobe a média na segunda quinzena, a anomalia diminui. Então não é que a chuva foi embora. É que a chuva naquele período normalmente é maior do que na primeira. Então se é para ter uma chuva acima da média, não vai ser uma anomalia parelha o mês inteiro. Por isso que tem essas diferenças aqui. Aqui muitas vezes aumenta muito por quê? Porque a média pode ser mais baixa ou mais alta. Aí aumenta muito ou diminui. Aqui no sul, diminui a anomalia por quê? Já chove razoavelmente bem em março e vai chover menos que o normal. Não é muita coisa, mas como o solo está seco, já prejudica. Mas no sudeste a chuva é boa em Minas, Rio e Espírito Santo. E norte de São Paulo, divisa com Minas e litoral. O centro-oeste e sul de São Paulo já vai ficando abaixo do normal. Essa faixa aqui não chega a ser ruim. Por quê? Porque tem chovido bem. Então vai ser um período em que vai dar uma trégua. Não deve ser tipo 10, 15 dias sem chuva completa. Mas já começa talvez a acender um sinalzinho amarelo no final do veranico. E como vai chover muito em março e final de fevereiro, começo de março, ela de certa maneira aqui é benéfico. E aqui também é bastante benéfico. E torcer para que essa anomalia negativa comece já no finalzinho de fevereiro para dar um auxílio no plantio. Mas tudo indica que vai ser mais em março. Santa Catarina é a transição. Aqui preocupa um pouquinho porque já não choveu muito bem em fevereiro em grande parte do estado. Tem regiões que estão acima da média, tem regiões que estão abaixo. Mas vai dar uma, vamos dizer assim, uma diminuída. Facilita a parte de colheita, principalmente das frutas. Alguma coisa de soja, milho, feijão, um pouco mais precoce. Para quem quer arriscar no plantio, acho que está muito tarde. Porque logo, logo vamos começar a terjeada entre o final de abril, maio para frente. E aqui no Rio Grande do Sul, volta, continua seco. Com chuva abaixo do normal, tanto em fevereiro quanto em março, comecinho de abril. É o estado que realmente ainda está demorando para auxiliar. Por quê? Porque provavelmente as águas do Oceano Pacífico e do Nino I2 vão cair de novo. Aqui está mais quente que normal, mas lá está mais frio. Então tem uma série de fatores que às vezes não é, ah, esquentou, choveu, esfriou, secou. Nem sempre é assim. Às vezes tem outros fatores que os modelos pegam que a gente acaba ainda não sabendo o porquê exatamente. E na Argentina, a compensação aqui melhora. Tu vê no mês de março, pode melhorar a condição de chuva e até atrapalhar na colheita deles. Seria cômico, né? Tu passa o tempo todo seco, na hora que tu vai colher, começa a chover. É o que acontece, né? Vai melhorar na parte da pastagem, alguma lavoura tardia vai melhorar também. E aqui fica mais seco nessa parte aqui da cordilheira. Aqui começa a preocupar a falta de chuva para ter neve. Por quê? Porque é uma época que começa a acumular neve nas montanhas e é importante que para a próxima primavera, quando derreter, tenha uma quantidade boa. No Uruguai também dá uma melhorada. Então, na Argentina, é a que melhor tem a situação no mês de março em relação ao centro-sul do Brasil, principalmente ao Rio Grande do Sul. Olha, acho que tirando o Rio Grande do Sul, a situação fica mais tranquila na maior parte da região. Chuva mais alta ali no sudeste e nordeste. Reduz aqui no centro-oeste e norte do Brasil, mas ajuda na colheita. Não é uma redução drástica em boa parte do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a redução não chega a ser drástica, pode até ajudar. Na temperatura, nós temos o quê? Agora em fevereiro, março, abaixo do normal nessa região, por causa da chuva, começa a ter entrada de ar frio, diminuiu aquele calorão, que nem eu falei. Hoje, amanheceu muito frio em várias áreas da Argentina, vai esfriar muito aqui no sul. Tu vê, nessa região aqui, pode ter tido geada isolada no amanhecer de hoje, mas ao sul, temperaturas abaixo de zero em regiões que estavam muito quentes. É uma massa de ar frio muito forte para a época do ano. Ela agora vai avançar na noite de hoje, provocando queda forte da temperatura aqui nos três estados do sul. E amanhã, sábado, ela provoca alguma chance de geada aqui no topo do Rio Grande e Santa Catarina. Pequena chance nessa faixa central e Campos de Palmas. E um refresco total. Hoje, a tarde, vai ser uma tarde fresca, fria até, aqui nessa região do Rio Grande do Sul. Finalmente, os gaúchos vão ter um final de semana decente, civilizado. Vai fazer frio no sábado e no domingo. Esse frio pode atrapalhar o arroz aqui no Vale do Itajaí, no sul de Santa Catarina e algumas áreas aqui nessa região, pela temperatura mínima, principalmente domingo. No Vale do Itajaí, pode ficar entre 8 e 12 graus, que é fatal para o arroz se ele tiver em florescimento ou enchimento de grão. Mesma coisa no sul e mesma coisa ali no Rio Grande do Sul. Onde tiver arroz tardio, ainda sujeito a danos por frio, vai ser um problema, porque grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e centro-sul do Paraná, muitas cidades terão mínimas entre 7 e 12 graus, o que é muito baixo para fevereiro. Aqui na serra, pode ficar perto de zero no fim de semana, congeada também. No litoral, só para curiosidade, no desfile da escola de samba na capital, na madrugada de domingo, pode ter mínimas de 15 a 18 graus, que é muito frio para fevereiro. Então vamos ter temperaturas abaixo do normal, em boa parte do sul, ainda um pouco acima do normal, mas já começando a ter uma gangorra grande nessa região. Momentos em que tu pisa no gelo e momentos em que tu está na brasa. Claro que predomina mais o calor, mas o frio já começa a aparecer. E nessas mudanças, mesmo que seja com pouca chuva, é característica o quê? De ter aquelas tormentas fortes na Argentina e algumas trovadas fortes, e até mesmo temporal aqui no sul do Brasil, trazendo granizo, vento e aqueles transtornos que ninguém gosta. Então esse contraste, isso também acontece de certa maneira. Aqui na costa, começa a ter o período mais favorável às ressacas, que vão aumentando de frequência a partir do outono para frente. E essa semana, nós temos o mar agitado ao longo do final da tarde, primeiro aqui no Rio Grande do Sul, mais no final do dia à noite em Santa Catarina, e no sábado vai ficar bem agitado aqui, deixando a condição ruim para a navegação, vai ter uma baixa pressão ou ciclone aqui no sul. Ele influência aqui em Santa Catarina mesmo é só o quê? Só ele puxando o ar frio da Argentina para cá, fazendo com que a gente tenha talvez um dos carnavais mais frios em muito, muito tempo. Esse é o destaque dessa semana em termos do carnaval. Não é a chuva, a chuva sempre teve, mas é o frio, que vai pegar também partes aqui do sudeste, onde vai dar uma queda de temperatura, incluindo o litoral, principalmente ali no domingo, segunda. Quando pega aqui no período de março, começo de abril, continua abaixo da média em grande parte da região. Aqui nessa parte é menos quente. Aqui já fica menos quente e até um pouco de frio. Ainda tem calor aqui nessa região, principalmente acredito que mais no começo, meio de março, depois começa a mudar. Mas já tem risco das primeiras geadas, além de agora de fevereiro, também em março, aqui na Argentina. Começa a aparecer alguma chance no Uruguai. Pequeníssima chance aqui na campanha. Alguma chance já no começo de abril, meio de abril, aqui no topo do Rio Grande, Santa Catarina, lá na Alto de Palmas. Algum friozinho já começa a aparecer por aqui também, dando uma queda maior. O verão esse ano no centro-oeste foi bem suave, assim como no sudeste. Fez calor, fez. Deu calorão no rio? Deu. Deu 40 graus no rio? Deu. Mas isso é normal. Mas na média foi um verão mais suave do que o padrão. Quer dizer o quê? Que fez frio? Não. Foi um verão quente, sufocante, desconfortável, mas abaixo do padrão. O que aconteceu no nosso litoral? Criciúma, por exemplo, para ter uma média de 20, 25 dias, até agora acima de 35, teve só 4, 5 ou 6 dias. É nesse sentido. Nós tivemos mais dias confortáveis, mais dias civilizados no verão do que o normal. Mas teve períodos bem desconfortáveis. Agora, entre o carnaval e semana que vem, vai ser outro período extremamente agradável no sul, onde nós vamos ficar com um clima confortável, começando a esquentar primeiro aqui no Rio Grande do Sul, para variar. Santa Catarina e Paraná vai ficar com temperaturas abaixo do normal, pelo menos até o outro fim de semana. No sudeste também. A chuva volta, fica com chuva aqui, por isso que diminui a temperatura. Nas serras, de vez em quando, faz um pouco de frio, mas fica ausência, aquele calor forte. Não teve uma onda de calor no centro-oeste e sudeste do Brasil. Eu acho que onda de calor, dentro da regra, 5 dias ou mais, 5 graus acima da média máxima, foi só no Rio Grande do Sul e principalmente na Argentina, onde o calor realmente foi um verão sufocante. Tudo isso aí deve ter revertido num consumo menor de energia, consumo menor de água, isso no centro-sul do Brasil, tirando o Rio Grande do Sul. Já do Rio Grande do Sul para o Uruguai e a Argentina, o consumo de água, de energia elétrica, de refrigeração, deve estar tudo nas alturas, com a conta lá em cima. Para o pessoal agora da parte de comércio, em relação ao comércio do frio, as instâncias, as pousadas, vai começando aos poucos ser mais atrativo, principalmente aqui no sul. Então o pessoal se programar, algumas massas de afrio com mais intensidade que o normal, já começa a atingir em março, aumenta um pouco a frequência em abril e de maneira mais incisiva em maio. Milho e safrinha, dá para plantar seguindo o máximo possível o calendário. Por quê? Porque quanto mais atrasar, aumenta o ciclo, tem mais risco de pegar uma geada danosa na segunda quinzena de maio, de junho e julho, isso é normal. E também vai ter um outro problema, nós provavelmente vamos ter chuva na hora errada, na hora da colheita. Os cereais de inverno, mesma situação. O início até vai ser razoável, vai ser problemático quando começar a chegar entre maio e junho para frente, porque a tendência é começar a aumentar a frequência da chuva e ela ficar mais acima do normal ou mais chata entre julho, agosto e setembro, bem na hora da colheita. Então a safra de verão, de inverno, pode ter problemas de qualidade e em questão de conseguir colher mais lá na frente. Se puder escalonar dentro do possível, melhor, para que a gente pegue, de ver um ou dois períodos favoráveis, seja para o desenvolvimento ou seja, para a colheita. Geada tardia, numa situação de alninho, geralmente não é muito favorável, a não ser talvez aqui na nossa região que é muito alto. Mas de maneira geral, em anos de alninho, raramente nós temos ondas de frio intensas em outubro, novembro. Pode? Pode. Mas é pouco provável. Mas fica um frio úmido. O problema do segundo semestre aqui no sul vai ser a umidade. Agora vai ser a bagunça desse primeiro semestre. Seco, chuva, frio, calor, alguns tempos severos, maior do que o normal, vai ser essa bagunça, essa transição. E quando chegar o segundo semestre, vai ser uma situação mais favorável para chuva e mais frequente. Isso aqui no centro-sul. Aqui nessa parte aqui, fica um balaio de gato. Pode ter alguns veranicos mais acentuados aqui no centro-oeste. No nordeste, atrasa a chuva aqui no Matopiba, no oeste. E aqui na parte do litoral, talvez encurte um pouco a estação chuvosa do outro ano. E aqui no norte e do nordeste, pode até melhorar um pouquinho. Vamos torcer para que São Pedro colabore com a gente mais lá na frente. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar e ver a parte também dos outros vídeos que a gente vai fazendo. Ah, para o pessoal lojista, aquela recomendação. Primeiro, analise bem a economia, que essa daí vai definir muito bem se vai poder comprar mais ou menos peças que normalmente compraria, porque o Climatec ajuda um pouco. A economia, que talvez não ajude muito. Então não deixe de se inscrever no nosso canal e ver aqui nos nossos canais parceiros também. Voltamos amanhã com 15 dias. Da Climatec, Ronaldo Coutinho.